TBC1 está de volta, meio dia 39, veja só, em Anápolis, o motorista bêbado gravou um vídeo desafiando o delegado de trânsito da cidade. A gente acha que já viu de tudo, né? Mas não viu não. Quem vai contar essa história pra gente é a Denise Parreiro. Denise, conta pra gente esse episódio de irresponsabilidade desse cidadão. Pois é, Michelle, foi lá em Anápolis, esse motorista gravou esse vídeo, esse vídeo circulou aí nas redes sociais durante o fim de semana. Foi compartilhado por muita gente. Esse senhor, ele gravou a si mesmo, bebendo e dirigindo. E pra piorar a situação, ele ainda desafiou o delegado de trânsito lá de Anápolis. Vamos fazer um trecho desse vídeo. Olha lá o bebê. E eu tô perto de Vanderli, que é lá. Bora! Pois é, Vanderli é o nome do delegado da Delegacia de Trânsito lá de Anápolis. E eu não sei se deu pra reparar no vídeo aí, mas ele, além de estar bebendo, né? Dirigindo e bebendo, tá sem o cinto de segurança. E quem tá com o cinto de segurança são as bebidas no banco do passageiro. As bebidas estão ali, né? Protegidas pelo cinto e ele não. O delegado de trânsito lá de Anápolis, quando tomou conhecimento desse vídeo, ele gravou um outro vídeo pra se manifestar, pra falar principalmente da gravidade de uma situação como essa, né? Desse perigo que essa pessoa tá se expondo, não só a ele mesmo, mas também às outras pessoas que estão no trânsito e não tem nada a ver com essa irresponsabilidade, né? Vamos ver agora o que o delegado falou sobre isso. Diante desses fatos, nós podemos afirmar que a embriaguez ao volante hoje é um problema não só de segurança pública, mas de saúde pública. Nós temos assistido diariamente, semanalmente, a dor das famílias de mães que têm enterrado prematuramente os seus filhos em decorrência dessa imprudência, desse crime, desse assassinato que é esses eventos envolvendo a embriaguez ao volante. Importante ressaltar que a nossa legislação prevê tolerância zero pra ingestão de álcool e direção de veículos automotores. Qualquer teor presente de álcool no organismo acarreta a responsabilização administrativa com multas de 3 a 6 salários mínimos, no caso de reincidência, e uma multa autônoma de 3 mil reais pra aqueles motoristas que se recusam a soprar o bafômetro. E nós temos aqui também os números repassados pela Delegacia de Trânsito lá de Anápolis. Olha só, 93 pessoas já morreram de janeiro até agora, só neste ano, em acidente de trânsito lá na cidade. De acordo com a Delegacia, esse é o ano mais violento lá na história da cidade. A cidade nunca teve tantas mortes no trânsito como este ano. Mais de 200 pessoas já foram presas em flagrante em operações da Delegacia de Trânsito, só da Delegacia de Trânsito lá em Anápolis neste ano. Sobre o caso específico desse senhor do vídeo, a Delegacia de Trânsito de Anápolis disse que ele vai ser multado por embriaguez ao volante e também vai responder ao inquérito pelo mesmo crime. Michele? Inconsequente e abusado, né? Dois adjetivos pra esse cidadão que não é nem um garoto, uma pessoa que já deve ter experiência de vida e tendo uma atitude tão babaca dessa, né? E irresponsável, colocando a própria vida. E a dos outros, que eu considero mais importante, já que ele não está ligando muito com a dele, colocando a vida das outras pessoas em risco, né? E ainda fazendo piada com quem trabalha pra tentar cuidar, né? Da ordem no trânsito, coisa que é a responsabilidade de cada um de nós, né, Denise? Tem que jogar pro próximo, né? Isso, Michele. Até o delegado, né, no vídeo dele, chamou atenção pra isso, né? Ele tá brincando até com a dor de muitas famílias que já perderam pessoas em acidentes de trânsito. Não é brincadeira, né? Com certeza. Obrigada pelas informações, Denise. Tchau, tchau, tchau.